Salve, salve galera! Beleza? Quem tá na voz é o Mazário e a gente tá de volta com a nossa série de Detroit Become Human. Vamos continuar nossa série aqui. Não se esqueçam de deixar o like se vocês gostarem do vídeo e também não se esqueçam de ativar as notificações aí no sininho no celular de vocês. Beleza? Então vamos lá e roda a vinheta! Então é isso aí galera, vamos continuar nossa história aqui. A última missão foi na pele do Marcos, é Ressurreição. E a próxima agora aqui é do... a gente vai estar na pele do Conor esperando por Hank. Beleza? Então vamos lá. Relembrando que a última missão foi na pele do Marcos, pessoal. A gente foi tacado lá no ferro velho e a gente teve que dar um jeito de sair de lá. A gente conseguiu. A gente vai estar na pele do Conor aqui, então vamos ver o que a gente vai ver pela frente aí. Beleza? Então vamos lá. 6 de novembro de 2038. 9 horas e 56 da manhã. Encontre por Amanda. Então vamos lá. Vamos... É. Encontre Amanda. Então vamos lá, vamos seguir aqui pela frente aqui. Então uma pontezinha aqui. Veio com uma passarela. Ver se a gente consegue dar a volta aqui pela frente aqui. Na direita não tem nada. Beleza. Tem uma escadinha aqui na esquerda, vamos tentar subir. Beleza, talvez seja essa mulher aqui, ó. Oi, Amanda. Conor, fico feliz em te ver. Infelizmente, seu antecessor foi destruído. Ele sabia que divergentes são imprevisíveis, mas não tomou cuidado. Espero que você não repita o mesmo erro. Não é a intenção. Quando um Conor é destruído, sua memória é transferida para o próximo. Mas alguns dados se perdem nesse processo. Evite ser destruído. Será melhor para você e para a investigação. Eu entendo. Trauma, divergência, arrependimentos e simulação. Vamos de trauma, né? Ele parecia assustado. Então vamos de triângulo. Apresentou o estresse pós-traumático após ser abusado pelo dono. Como se o programa original tivesse sido trocado por novas instruções. Intrigante, né? Desagradável defeito, intrigante e incerteza. Vamos de bolinha. Intrigante. Eu acho que ele é irritável e com baixa sociabilidade. Mas eu também acho que ele era um bom detetive. Ele é intrigante mesmo. Infelizmente, teremos mesmo que trabalhar com ele. Na sua opinião, qual a melhor abordagem? Eu vou tentar criar um bom relacionamento com ele. Se eu o fizer confiar em mim, será melhor para a investigação. Mais e mais androides mostram sinais de divergência. E há milhões deles em circulação. Caso se tornem instáveis, as consequências serão desastrosas. Você é o protótipo mais avançado que a Cyber Life conseguiu criar. Se tem alguém que é capaz de resolver isso, é você. Pode contar comigo, Amanda. Quero que retome a investigação de onde o último Connor parou e ponha um fim nisso. Rápido, Connor. Não há muito tempo. Procure o Tenente Anderson, o Hank. Vá à recepção. Conectar. O Tenente Anderson ainda não chegou, mas pode aguardar na mesa dele. Beleza. Procure o Tenente Anderson. Encontre a mesa do Tenente Anderson. Beleza. Não tem nada para interagir aqui. Então vamos seguir aqui, galera. O que é o nosso? Aquele robô ia matar todo mundo ali. Opa, acho que não é aqui que piscou em vermelho a sala aqui, ó. E os caras parecem que não querem muito papo comigo. Opa. A mulher aqui possa interagir, ó. Pergunte sobre a mesa. Estou procurando a mesa do Tenente Anderson. É aquela mesa logo ali. Ah, beleza. Ela mostrou para a gente onde que fica ali, ó. Então vamos seguir ali. Tem um, dois, três, quatro. Quatro pontos de interação que a gente pode ver aqui. Então vamos lá, ó. Ó, tem um aqui mais na mesa. Detroit Today. Morre pintor famoso. Que é o antigo lá, o último dono do Marcos, né? Que acabou falecendo. Beleza. Tem mais um aqui na frente, ó. Detetive Collins. Beleza. E tem mais um aqui de L1, ó. Aí. Tenente Anderson. Procure a Tenente Anderson. A gente achou, beleza? Desculpa. Desculpa. Você sabe a que horas o Tenente Anderson costuma chegar? Depende de onde ele estava ontem. Com sorte, ele aparece antes do meio-dia. Obrigado. Aguarde o Tenente Anderson. Aguarde o Tenente Anderson. Então vamos aguardar aqui, vamos sentar e esperar que eu acho que ele vai chegar aqui. Tomara que ele não demore muito, né? Vamos ver. Explore o novo escritório. Será que a gente vai poder explorar a delegacia aqui, ó? Ficar de pé. Vamos ver. Ó, a gente tem... Ah, a interação ali é a revista. Informe-se sobre Tenente Anderson. Olha lá, dá pra ouvir aqui o Walkman dele aqui. Vamos ver. Reproduzir. Vamos lá, processando. Night of the Black Death. É heavy metal isso aí, possivelmente, ó. O Tenente gosta de um rock. Chame Hank Anderson. Oi, aqui é o Hank. Não tô no momento. Deixa a mensagem se gosta dessas coisas, mas não espera a retorno. Beep. Ah, foda-se. Deixar recado desligar. Vamos deixar um recado pra ele. Aqui é o Connor. Sou o Android enviado da CyberLife. É quase meio dia e estou à sua espera no escritório. Beleza, deixamos um recado aí. Espero que ele ouça, né? Vamos lá. Analisar. Nossa, tem oito pistas pra gente analisar aqui, pessoal. Então vamos começar aqui pela primeira. Slogan anti-androids. Beleza. Parece que ele não gosta muito de androids não, hein, galera. Dá pra perceber já pelo jeito que ele trata o Connor, né? Boné de basquete. De basquete de Detroit. 90% de algodão. Beleza. Tem outro aqui, ó. Força-tarefa rubric 2027. Ah, provavelmente isso aqui foi quando ele entrou na polícia, né? Tem outro aqui. Pelos. Pelo canino. Raça São Bernardo. A gente já pode saber também que ele já tem um cachorro. Tem outro aqui. Fósforos. Beleza. É, ele fuma, né? Vamos lá. Tem mais três pra ser analisados. Tem aqui, ó. Rosquinhas. Calorias 452. Vamos pra próxima aqui. Bordo japonês. Asiático. Shishigashiha. Shorrin. Sei lá, deve ser assim que fala. E a última aqui. Copo de café. Café frio vestido de cafeína. Beleza. A gente fez todas aqui. Vamos sair. Vamos lá. Olha, ele chegou aí, ó. Olá, tenente. Meu nome é Connor. Eu sou o androide da CyberLife. Deus, você levou um tiro na cabeça ontem à noite. Meu predecessor, infelizmente, foi destruído. Mas a CyberLife transferiu suas memórias e me enviou no lugar. Esse acidente não deve afetar a investigação. Ah, meu Jesus. Hank, já na minha sala. Entre, escute e explore o escritório. Então, vamos escutar lá o que o delegado vai falar pra ele. Vamos lá. Provavelmente ele vai tomar uma rasgada. Pelo jeito que o delegado falou, né? Tem algumas missões ali, mas vamos... Vamos entrar aqui no escritório pra escutar a conversa dos dois. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu recebo dez casos novos envolvendo androides todos os dias. Sempre tivemos incidentes isolados. Senhorinhas perdendo seus modelos do lar e coisas desse tipo. Mas agora, temos relatos de agressão e até homicídio como aquele cara ontem à noite. Isso não é mais um problema só da CyberLife. Agora é uma investigação criminal e a gente precisa dar um jeito nisso antes que piore de vez. Quero que investigue esses casos pra ver se estão relacionados. Por que eu? Por que sobrou pra mim essa merda de caso? Eu sou o policial menos qualificado do país pra lidar com ele. Não sei nada sobre androides, Jeffrey. Mal sei trocar as configurações do meu telefone. Estamos sobrecarregados. Suas qualificações estão ótimas pra esse tipo de investigação. Mentira! A verdade é que ninguém quer investigar esses androides. E eu é que tenho que pagar o pato. A CyberLife mandou esse androide pra ajudar na investigação. É um protótipo de última geração. Será seu parceiro no caso. Nem fudendo! Não quero um parceiro. E muito menos esse cuzão de plástico. Hank, você tá começando a me irritar de verdade. Você é um tenente da polícia. Tem que fazer o que eu mando e calar essa tua boca grande. Sabe o que a minha boca grande tem a dizer, né? Tá, tá. Vou fingir que eu não ouvi isso. Pra não perder mais tempo escrevendo no seu relatório disciplinar. Porque já tá parecendo a porra de um livro. Essa conversa acaba aqui. Jeffrey, qual é? Por que faz isso comigo? Sabe que eu odeio essas porras? Por que tá fazendo isso? Olha, já tô de saco cheio de você reclamar. Ou faz o seu trabalho ou entrega o distintivo. Agora, se me der licença, eu tenho trabalho a fazer. É, eu acho que morreu pro tenente, hein? Anderson, positivo, arquivo e sair. Anderson. Eu me pergunto se o tenente Anderson é a melhor pessoa pra essa investigação. Oh! Não é uma máquina que vai me ensinar a trabalhar, ok? Então some do meu escritório. Beleza. Um dia, capitão. Esse maluco aí é meio ignorante, né? Ele. Vamos lá. Beleza. Avance com o caso. Veja Anderson. Beleza. Vamos tentar trocar uma ideia com ele aqui. Novo Connor, compreensivo, programático, construtivo. Entendo que a destruição do meu predecessor possa ter sido desagradável pra você, tenente. Farei tudo o que for possível pra garantir que não se repita. Agora que somos parceiros, seria ótimo nos conhecermos melhor. Tem alguma mesa que eu possa utilizar? Aquela ninguém tá usando. Aqui provavelmente seja pra gente puxar assunto com ele. Então vamos começar pela música aqui. Bolinha. Vamos lá. Você escuta Knights of the Black Death? Eu gosto dessas músicas. São cheias de energia. Gosta de Heavy Metal? É. Eu não sou de escutar música desse jeito. Mas eu gostaria. Ganhamos uma confiança com ele aí. Então vamos agora de cão. Tem um cachorro, não é? Como você sabia? Pelas de cachorro na cadeira. Eu gosto de cachorro. Qual o nome do seu? Quer saber por quê? Sumo. Ganhamos de novo. Beleza. Tamo indo bem, hein, pessoal. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Agora a gente vai de basquete. Gosta do Detroit Gears, né? Denton Carter acertou 53% dos lances na linha dos três pontos ontem. Você assistiu o jogo? É o que eu estava assistindo no bar ontem à noite. Putz. Aí a gente foi mal, hein? Aí a gente escolheu mal. Então tá valendo. Vamos lá. Anti-Androids. Vamos continuar aqui no cadeado. Então vamos lá. Várias pessoas não gostam de ter androids por aí. Eu me pergunto... Tem alguma razão em particular pra me detestar? Aham. Tem uma. Ih, perdemos mais uma moral com ele aí. Mas tá bom. Vamos lá. Começar trabalho. Se tiver arquivos de divergentes, eu gostaria de dar uma olhada. O terminal tá na sua mesa. Divirta-se. Beleza. Vamos dar uma pesquisada aqui. Vamos ver o que a gente consegue achar nesse computador aqui. Desconhecido. Suspeito. Vamos lá. Suspeito também. Caso arquivo. Beleza. Opa. Tem um aqui, ó. Desconhecido, mas dá pra analisar. Analisar tudo. Vamos lá. 243 casos. O primeiro tem nove meses. Tudo começou em Detroit e logo se espalhou por todo o país. Um AX-400 foi avistado matando um humano ontem à noite. Esse pode ser o ponto de partida da nossa investigação. Direto agressividade profissional e compreensível. Vamos de X. Eu entendo que tenha problemas pessoais, Tenente. Mas você precisa superá-los e... Aí. Você não me conhece. Não fala assim. Eu não sou seu amigo e não quero seu conselho, ok? Beleza, então. Se eu não quero ser nosso amigo. Né? Determinação, renunciar e ameaçar. Vamos de determinação. Fui designado a essa missão, Tenente. Não vim aqui esperar até você sentir vontade de trabalhar. Olha, imbecil. Se fosse por mim, eu jogava vocês todos num lixão e tocava fogo. Então para de me encher. Ou a merda vai feder. Ah, Tenente. Desculpe atrapalhar o senhor. Eu tenho informações sobre o AX-40 que matou a vítima ontem à noite. Ele foi avistado no distrito de Havendale. Já vou. É, parece que quando falou coisa que o Hank não queria ouvir, deu uma confusão. Mas é isso aí, galera. Finalizamos mais uma missão aqui, ó. Como de princípio, ficou muita coisa para fazer. Mas depois a gente volta aqui nessa missão também. Para a gente fazer ali, ó. Pela metade da missão. Beleza? Mas é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o like se vocês gostaram do vídeo. E até a próxima. Valeu! Tchau, tchau. 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 Obrigado.